O que é isso? 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 É difícil, é o dia inteiro de trabalho Você chega em casa Aquela coisa toda que todo mundo passa Aí eu... Ai me perdi gente Me perdi, me perdi, me perdi Enfim, aí eu... Eu pra não, eu assim Porque a gente acaba se acomodando E acaba largando um pouco a maquiagem E eu não quis Então, final de semana, gente Eu pego tudo o que aparece Pode ser evento Pode ser um desfilezinho Pode ser uma noiva Eu pego tudo E tem duas casas, assim Uma que faz o dia da noiva E tem outra que é um spa Que é um spa que eles tem uma área lá de maquiagem De cabeleireiro Que ela só tem um maquiador Eles costumam me chamar Eles me chamam até com certa frequência Então, gente Eu chego assim Chega sábado O que que eu faço? Sábado eu acordo Vou pra academia Porque nem sempre Durante a semana eu consigo fazer ginástica Então eu vou lá me exercitar um pouco Chego em casa Arrumo a casa Faço isso, faço aquilo E já saio pra trabalhar Então, meus finais de semana Nem sempre eu tenho tempo de fazer vídeo O final de semana que eu tô em casa Que eu faço vídeo Eu realmente gravo dois, três, quatro, cinco Quantos deram E eu vou já depois editando E deixo guardado E vou botando aos pouquinhos Então é isso que tem acontecido na minha vida, gente Então eu não vou abandonar vocês É... Ai, tô me... Parece que eu tô me achando, né? Mas não é isso não, gente Mas assim Eu não vou deixar de fazer os vídeos Porque eu gosto muito de fazer os vídeos Eu não tô aqui assim Aqui no YouTube Pra ganhar dinheiro Eu não tenho loja pra vender produto É... Eu não sei nem como essas meninas ganham dinheiro Eu não conheço como é tudo tão caro Imposto, correio Enfim Eu não tô aqui pra nada disso Eu tô aqui realmente pra compartilhar Pra dividir o que eu sei E aprender com vocês Então eu gosto muito de ver vídeos de meninas assim Como eu assim Que eu acho que elas tão ali pra dividir Como a Espaço Rô Como a Dio Vila Como a Verônica Eu gosto muito de assistir os vídeos dela É... A Beleza Preta São pessoas que eu vejo ali Que não tão ali pra ser estrelas Eu achei assim que nem eu Não tão aqui pra ser estrelas Tão aqui pra dividir Pra aprender Então eu... É isso Eu só queria que vocês soubessem disso Porque eu tenho recebido Muitos comentários Dizendo Ah, coloca mais vídeos Porque antigamente Quando eu não tava trabalhando No emprego fixo Eu colocava vídeos Segunda Terça E quarta Então sempre que segunda, terça e quarta Eu tava envolvida com o YouTube E agora Não dá, gente Realmente assim Não dá E as vezes assim Eu tô em casa Eu tenho até Não aparece nada pra eu fazer Nenhuma make pra eu fazer Mas eu tô tão cansada, gente Eu tô tão cansada Que eu assim A última coisa que eu quero É botar uma maquiagenzinha na cara Pra vir fazer o vídeo Ou arrumar o cabelo Pra vir fazer o vídeo Também não vou aparecer que nem uma louca, né? Também não tô querendo assustar ninguém Então é isso, gente E eu... E eu... E assim Mas assim, o que eu queria falar pra vocês É que já que a minha vida tá tão assim Atribulada Eu... Eu... Eu investi aqui, ó Um telefoninho no iPhone Não, gente Eu não fiquei rica Isso aqui foi uma promoção É... Da Tim, tá? Você comprando o iPhone Você pode pagar em... N vezes E... E é através desse aparelhinho aqui Que eu estou... É... Que eu estou assim Diariamente assim com vocês Porque aqui eu posso... Porque o meu objetivo aqui também É ver o vídeo de vocês, né? É ver vídeos americanos Com ideias boas Que eu posso passar pra vocês É aprender com vocês Então, através disso aqui Eu... Eu não deixo de responder ninguém Porque logo no início Gente, eu sentava no computador De tarde assim No final da tarde assim No sábado Eu ia até uma hora da manhã Respondendo perguntas E eu gosto de coment... Eu gosto de responder Que todo mundo Que se dá o trabalho De escrever uma coisinha Na minha página Um comentário Um gentil Eu gosto de agradecer Eu gosto de retribuir Nem sempre agora Eu não estou conseguindo assim É... Comentar Nos... Nos vídeos de vocês Eu gostaria até De comentar mais Porque as vezes Eu não consigo bater aqui Mas eu tenho respondido Todo mundo Não tenho postado assim Comentário Que eu quero dizer assim Comentário no vídeo De vocês Da Dilvila Da Verônica Da Beleza Preta Da Passorô Da Carol Do Babados de... É... Babados de beleza Eu não... Eu não respondo Não comento como eu gostaria Mas eu tenho respondido Todo mundo Então através aqui Do meu telefonezinho assim Que... Tem sido assim Um... Ai, foi até sendo ótimo Sabe? Eu estou adorando realmente Esse telefone Esse telefone assim Eu não dava bola Mas isso agora assim Está sendo muito útil Porque eu digo Que eu trabalho muito nele Nos meus momentos de espera Né? Então se eu vou lá pro spa E fico aguardando Alguém pra maquiar E a pessoa está fazendo cabelo Está fazendo luzes Está... Fazendo um penteado Eu estou lá Eu estou lá Eu estou lá respondendo Eu estou lá assistindo os vídeos Quando eu estou É... No meu trabalho Momento de descanso Na hora do almoço Eu estou aqui... É... Vendo... Estou aqui conectada com vocês Tá? Inclusive, olha só, gente Essa capinha eu comprei no Ebay É uma capinha de silicone Ou emborrachada Sei lá E você coloca aqui No seu telefonezinho Sabe quanto que eu paguei? Um dólar e vinte e cinco centavos Nossa, acho que deu três reais Gente, pichincha Aqui você compra uma capinha Pro telefone E você não paga menos de trinta, né? Bem, é isso Falei demais Eu só queria dar assim Fazer esse comentário Pra vocês Tá? Agradeço muito, muito, muito Todos os carinhos Os comentários gentis Que vocês deixam na minha página E eu vou me esforçar mais Pra comentar também Na página de vocês Porque vocês também São lindas E maravilhosas Beijo, gente Tchau Bom final de semana pra vocês Tchau